Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma cicloviagem do interior de São Paulo até o Salar do Uni na Bolívia Já fazem mais de três meses que eu estou nessa viagem Estou na metade do caminho, pedalei 1700 quilômetros mais ou menos Acho que é a metade do caminho, não sei como que vai ser E ali ó, eu vou acampando, levo um barraca, minha bicicleta está ali atrás O nome dela é Canoa E é o seguinte, 10 mais 10 é 20 Não, vamos lá, estou aqui no Paraguai, na cidade de Acapucu Acapucu fica no estado, no departamento, aqui fala departamento, não fala estado Departamento de Paraguai Atravessando a ponte ali ó, já é outro estado Então já estou em Paraguai Estou passando pelo... não vou falar que é o momento mais crítico da viagem Porque eu acho que o momento mais crítico foi quando me deu umas cânibras que eu não conseguia pedalar Então... dessa vez o problema é a chuva Está chovendo, chovendo, assim desde... já fazem dois dias que está chovendo E eu não consigo sair daqui ó, não consigo pedalar daqui Poderia pedalar na chuva? Poderia, posso pedalar na chuva Mas a minha relação da bike não está das melhores Então eu tenho medo de sair na chuva e dar problema no meu câmbio, problema na bicicleta E complica demais Então... tomaria a chuva? Tomaria Posso tomar? Estou estudando a possibilidade de correr esse risco Por quê? Porque o risco de eu ficar aqui até amanhã Ainda... ainda vai Ainda essa noite ainda vai Mas... a partir de amanhã eu não vou conseguir sair daqui Por quê? Aqui está vendo ó, está alagando Está alagando, está alagando Aqui está alagando Mas ainda tem um caminho para eu sair aqui Amanhã vai vir a chuva mais forte da semana Então isso aqui vai virar uma piscina Para eu sair daqui com as minhas coisas vai ser complicadíssimo Então eu tenho que sair daqui até amanhã antes do meio dia Eu tenho um aplicativo aqui que tem o radar da chuva, vento, tudo Então eu estou assim... usando um pouco de bateria que eu tenho Porque aqui também não tem energia elétrica, não tem água Eu ando atravessando ali, ó Quando dá uma chuva melhor eu atravesso para lá para comprar Alguma coisa para comer, pegar água e tal e trago para cá Meu celular estou carregando ali num ponto que o pessoal está mexendo na obra, na ponte E aí eu levo meu celular para carregar lá Mas pouca bateria, tem que ficar indo lá, voltando e tal Está complicadíssimo E pelo radar eu consigo ver assim os intervalinhos que tem do clima Porém o radar também não é tão preciso Porque, por exemplo, agora o radar está falando que hoje à noite vai melhorar o tempo Mas pelo que eu estou vendo aqui não vai melhorar De duas uma Ou eu tomo essa chuva aqui Essa pouca chuva eu tomo Porque eu preciso pedalar 20km, porque eu tenho um lugar para ficar Eu arrumei um lugar para ficar 20km aqui para frente 20km eu faço em duas horas Então se eu tiver um intervalo de duas horas sem chuva Eu consigo chegar lá Eu não sei se esse intervalo vai ser agora Se vai ser amanhã de manhã Ou se não vai ter esse intervalo e eu vou ter que pedalar na chuva mesmo Veremos Roda o VT aí Tive que voltar aqui para dentro da barraca Porque apertou a chuva Está vendo? E qual que é o problema aqui também? Faz tanto tempo que eu estou aqui assim De chuva Que a calefação A água Aqui dentro está calor E a chuva lá fora está fria Está molhando o meu piso aqui O meu piso fica transpirando Suando Que chega e parece que está furado Mas não está furado A barraca aqui Está vendo? Está foda Vou mostrar para vocês Está barulho de chuva aqui Mas eu quero mostrar para vocês o radar Agora são 5 horas da tarde Segunda-feira Vou dar um play aqui embaixo Olha o clima Olha como é que está a chuva Pera lá Vamos lá Mostrar esse radar Que fica legal Está vendo? Olha onde está chovendo Aqui Olha justo onde eu estou aqui Eu estou indo para Assunção Não chove em lugar nenhum do planeta Está chovendo aqui Está chovendo aqui Aí o que acontece Eu estou aqui Vamos ver São Miguel Estou perto de São Miguel Estou aqui na divisa do estado Estou em Vila Florida Está chovendo agora Vila Florida Aí eu dou um play Aqui embaixo Ele mostra para onde essa chuva vai Que tanto de chuva Onde está vermelho É a chuva mais pesada Onde está azul É a chuva mais leve Onde não tem rainho aí É onde não chove É nuvem Mas não chove Então vou dar um play Vamos ver 5 horas da tarde Deu um play 8 da noite 8 da noite Já fica assim 8 da noite Deu um play 11 da noite Está vendo? Às 11 da noite Teoricamente Aqui o radar Está dizendo Que já vai parar De chover aqui Só que aí Eu vou pedalar de noite Complicado Pedalar de noite Nunca pedalei de noite Não tenho farol Não tenho nada E eu preciso pedalar Até aqui São Miguel Eu estou aqui Em Vila Florida Eu preciso ir para Caapucu Ainda até tem Um pouco de chuva Está vendo? Às 11 Ah, vou sair meia noite Então vai Play 1 hora 2 da manhã Não tem mais nada Pera Pausa Aí 9 da manhã Não tem chuva Também Então dá para eu sair Amanhã cedo Também Bem cedo Só que vou dar um play Aqui, amanhã 9 da manhã 10 da manhã 11 da manhã Já não tem chuva Amanhã não tem chuva Está vendo? Só que 3 da tarde Já tem chuva Então acho que o melhor É eu dormir aqui Não sair de noite Dormir aqui O problema vai ser Aquele terreno alagado Espero que a chuva De hoje Não alague ali Bom, é amanhã cedo Que tem que sair Vai ser complicado Passar aquela poça Da água ali Com a bicicleta E a lama Estou até vendo Olha quem deu as caras Bora Vamos lá Terça-feira Cedo Saiu um solzinho Canoa armada Tudo pronto Tudo molhado Guardei barraca molhada Tudo molhado Vou pedalar de chinelo Seja o que Deus quiser São 20 km Que eu tenho que fazer E vamos nessa Pessoal Deus abençoe Minha viagem Vamos nessa Fé em Deus Agradecer os meninos lá Me deram energia Uma hora Cravado de pedal Uma hora pedalando Parei Uma hora descansadinha Na verdade nem estou cansado Parei porque Achei bonito aqui Uma lagoa aí Tipo Um pântano Diferente Pegando algumas Subidinhas Peguei uma subidona Mas tem bastante Subidinhas Assim Nesse Assim de inclinação 1% 2% Aqui é uma reta Estou indo para lá Estou faltando 5 km Já fiz 15 Em uma hora A canoa aí Uma hora De pedal Cravado 14 km E ponto 81 Vou parar No quilômetro 20 Ali para frente Está tudo bem Tudo tranquilo O sol está ali ainda A previsão É para daqui Uma hora Uma hora e meia Fechar o tempo Assim E começar a chover 5 km É 5 km 5 km Falta Eu faço Vou fazer Acho que Em 10 15 minutos Ali para frente 5 km Deve ser perto Daquele morro Chinelão Olha aí Primeiro pedal De chinelo Será que é o título Do vídeo Não Pelo amor de Deus O que mais Mais nada Roupa tudo molhada Aqui Um monte de roupa molhada Que eu lavei Essas aqui eu lavei Mas não seca Dia nenhum E meu tênis Está aqui Está meio molhado Não está muito legal De usar não Esse pano aqui Mofou De tanta chuva Ficou Embulhado Assim Numa sacolinha Mofou tudo Essa minha lona Está tudo molhada Por dentro A barraca Aqui dentro Está tudo Molhada também Chegando lá No meu destino Vocês vão saber Onde é Vou ter que abrir Tudo isso aí E pôr para secar Senão vai mofar Tudo 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 É isso Bandeira estiada Bandeira está meio de lado Hoje Está meio Pensa para o lado É porque eu botei Essa capa aqui Essa capa aqui Eu consigo cobrir Tudo isso aqui Com essa capa Que eu tenho Essa aqui Então eu deixei Ela no modo rápido Aí mudou A configuração A bandeira ficou de lado Começar a chover Eu consigo tirar Isso aqui E cobrir Toda essa parte de trás Desde daqui Até lá Tudo por baixo Assim por trás Não deixo molhar A relação A relação Vamos que vamos Sabe quantos km Minha bike já rodou Deixa eu ver Isso Quando eu coloquei Esse trem Para girar Aqui o ciclo computador 2.173 Só que eu rodei Uns 300 km Está batendo Os 2.500 km Minha bike Agradecer Vou até deixar o link Aqui na descrição Do Instagram Do meu patrocinador Do meu patrocinador Oficial Que é o Atacadão Bike Shop Uma bicicletaria Super responsável Muito conhecimento Os caras Vida toda Trabalhou com Bicicletaria Sabe de tudo 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 de bicicleta E foram eles Que montaram Minha bike E eu vou deixar O link Aí na descrição Porque Está batendo 2.500 km Já Mesma corrente Mesma relação Mesmo tudo Só os cubos Da roda Que eu Abri Para lubrificar Mas nem precisava Tanto lubrificar Mas para prevenção Tal Lubrifiquei E troquei As pastilhas De freio Agora a relação É a mesma Mema relação Topzera Obrigado Atacadão Bike Shop